Música Pode até ficar na rua, vou morrer no seu redão É preciso ter cuidado, pra matar de não sofrer É preciso Só que eu me vou, outra pedra no caminho Você pode respirar, numa flor que tem espinhos Você pode se apanhar, se o bem não exige Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco, vou morrer na solidão É preciso ter cuidado, pra matar de não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho, você pode retirar Não sofrer no caminho, você pode retirar Não sofrer no caminho, você pode retirar Não sofrer no caminho, você pode retirar Saber viver Saber viver Saber viver Bateu 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 Um pouquinho só Um pouquinho só